A gente volta a falar sobre aquele acidente na Marginal Tietê, houve dois pela manhã de hoje, um que era um caminhão que foi incendiado, mas teve um outro em que um motorista acabou morto. O Marcelo Bittencourt está lá no local e traz as atualizações para a gente ao vivo. Bita, suas informações, por favor. Olha, Felipe, já conseguimos dar a volta a trânsito realmente complicado. Olha só, Marginal Tietê, bem debaixo da ponte da Casa Verde, aqui em Zona Norte de São Paulo, um acidente gravíssimo por volta das 4 horas da manhã. O motorista que seguia sentido aqui, Ayrton Senna, acabou batendo, não se sabe por quê. Olha só, nessa carroça que estava parada, exatamente aqui, na calçada, o carro acabou perdendo o controle, ganhou a calçada, bateu na carroça e começou a capotar e se destruíram partes do carro aqui. Vamos lá, o carroceiro não estava, o carroceiro, eu conversei com ele, ele estava dormindo do outro lado ali, debaixo da ponte, quando ele ouviu o barulho, o carroceiro está ali em cima. Que susto, hein, senhor? Que susto, hein? Graças a Deus, o senhor estava dormindo do outro lado? Estava dormindo do outro lado lá. Olha só, estava dormindo do outro lado, escutou o barulho, o carro acabou batendo, ganhando a calçada e foi capotando. Capotou cerca de uns 10 metros aqui, vamos fazer o giro, ó, peças do carro espalhadas aqui pelo local. Isso daqui, Cadu, por favor, dá uma olhada, ó, qual é o farol do carro aqui, bem na calçada, CT no local. O carro ficou ali, ó, completamente destruído. A gente não vai se aproximar muito, porque, infelizmente, infelizmente, o motorista estava dentro do carro, um jovem, que mora aqui mesmo, na capital paulista. Ele acabou recebendo os primeiros atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória. Morreu aqui no local, uma cena realmente muito forte. Cadu, com toda a sensibilidade dele, é lógico, está preservando. Na época, a família está sendo contactada agora pelos policiais militares aqui do trânsito, policiais que estão tendo muito trabalho. A gente já mostrou agora há pouco o incêndio do caminhão do sentido ao inverso. E aqui, esse acidente que acaba interditando uma faixa aqui da pista. Olha só, carro da CT aqui no local, pista local aqui, uma faixa. E o reflexo, olha só, é o trânsito, que normalmente já é intenso aqui na região, para quem segue para a Zona Leste, para quem segue para a Ayrton Senna, a rodovia Ayrton Senna, já é carregado. Por conta disso, o trânsito ficou ainda muito mais pesado, por conta desse gravíssimo acidente. No primeiro momento, esse jovem, esse motorista, não havia sido identificado ainda, mas conversei agora com os policiais militares, a tenente, os soldados que estavam aqui. Já foi identificada, a família sendo contactada neste momento. Não se sabe o que teria provocado esse acidente, mas pelo teor aqui que o policial me falou, ele vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle e se envolvendo fatalmente nesse acidente, meninos.